Como Deus ama pessoas Como tem pessoas que são escolhidas por Deus Saudade que eu estava de você, diz o Espírito Santo Da tuas buscas, da tua sinceridade, da tua intimidade Tu não pediu uma prova e um sinal? Eu trago o sinal para mostrar que eu sou contigo Volta Volta a ser como antes Tu acabou de pensar, Deus fez Eu só toquei em ti porque pediu Quero só experimentar Quero mergulhar Furioso Crianças serão batidas